E aí galera bom você está no cozinhando com cabeça e o episódio de hoje é um prato gente eu particularmente gosto muito é o filé a parmigiana eu acho que é um prato meio que francesa italiana eu não sei muito de onde que partiu esse prato não vou falar com vocês o negócio é aquele famoso aí vai dar um carinho top de linha e para eu saber que você está aqui vendo comigo esse vídeo você vai falar a cabeça gente vale qualquer coisa xingar crítico sugestão reclamação beijinho assim like daí de preferência uma receita para a gente poder cozinhar aqui na minha cozinha você vira gente tá diferente a cozinha você nem reparar isso né mas é isso e gente não esquece compartilha esse vídeo para me ajudar e para outras pessoas verem a gente então galera é isso hoje se preparem que e esse aqui vai dar o que falar filé a parmigiana eu acho que a italiana é va bene capite é verlo vamos lá para os ingredientes mostrar para vocês e os ingredientes desse filé a parmigiana gente é uma peça de filé mignon de mais ou menos um quilo e meio óbvio que nós não vamos usá-la nesse prato o time todo eu vou explicar para vocês como nós vamos partimos aqui nós estamos usando 80 gramas de queijo parmesão ralado é 150 gramas de mussarela fatiada para o molho de tomate gente eu fiz um molho de tomate aqui naqueles molhos de tomate pronto eu folguei com uma cebola e com alho mas aí vai ficar muito ao seu gosto sejam ah eu quero fazer um molho de tomate natural ou outro tipo de molho de tomate faça do seu agrado aqui a gente não passou a receita mas caso vocês queiram que a gente faça essa receita comenta lá a cabeça faz a receita do molho de tomate além dele né eu enfoquei com uma cebola molho de tomate com um alho um ovo para a gente fazer na mesa 200 gramas de farinha de rosca óleo para a gente poder fritar e esse tempero maravilhoso da mix temper carnes vermelhas e carnes nobres nossa ilustrícia no parceiro é isso gente para receita os ingredientes são esses e agora vamos lá para a gente montar aqui o o filé que a gente dá sequência na receita vamos lá gente então que no filé agora nós vamos mexer no filé mignon aqui ó gente o filé mignon tá vendo isso aqui ó isso aqui é a beirada dele ó então aqui o filé inteiro eu já limpei tá nesse caso especificamente gente o filé mignon se aproveita é todo gente isso aqui não perde nada mas para o filé mignon se aproveitando especialmente nós vamos tirar a cabeça que o filé mignon aqui para separar a cabeça isso aqui é o cordão dele e que tudo a gente vai aproveitar aqui ó nós vamos marcar os dois dois dedos e meio aqui ó não tá não vou cortar ele todo não vou cortar ele aqui e vou cortar ele aqui um bife dois bife e vou fazer três bife e a gente que acontece é o ideal mesmo é uma tela de bater bife só que infelizmente eu não tenho nós vamos vamos usar isso aqui na batida a gente olha aqui ó ó ó ó ó ó ó ó gente mais de carne de boi a gente geralmente lhe são mais amigos tempo entre os temperos deles é muito bom então vale a pena usar usar a boa coisa tá como a gente vai colocar queijo e essas outras coisas ele dá um pouquinho muito sabor do parmesão e já tem o molho também temperado. Se vocês quiserem comprar, vai estar o link lá na descrição da lojinha virtual da Mix Temple, para vocês poderem acessar lá e comprar dentro da sua residência e não ter que sair de fora de casa. Vamos pegar o ovo. Eu vou pegar um outro ovo ali, que a receita era um ovo, vão ser dois ovos, tá? Estou pegando, ele quebrou. Mais um ovinho. Olha aí, mas na verdade eu tive que colocar outro ovo, porque eu aumentei o bife, viu? Já se fez só os dois bifes inicial, tira. Vai pegar o bife. Passar ele no ovo. E aqui, gente, nós temos que deixar ele agarrar bem na farinha mesmo, entendeu? Pode ir sem dó mesmo, passar bastante. Olha, panela quente, mas quente mesmo. Olha, gente, a quantidade de óleo é uma quantidade para cobrir o bife, tá? Mas mais ou menos meia... Mais ou menos 400 ml de óleo, tá? Para cobrir ali, olha. Olha, vamos para a parte boa. Dica importante, forno pré-aquecido. A temperatura é a mais alta, tem que ser um forno bem quente, porque a ideia do forno é para gratinar, entendeu? Você vai só mais gratinar o queijo, parmesão e o molho do que fritar a carne, que a gente já está fritando ela aqui. Olha, gente, essa fritura aqui, ela vai fritar uns dois minutos de um lado, dois minutos de outro. Olha, gente, aí o detalhe também, tá? O filé mignon é uma carne muito macia, então você não precisa deixar esse trem esturricado, não. Tem uns caras aí que gostam do trem muito esturricado. Então não é o prato para isso, não, olha. Eu vou dar um pouco, já, olha. Vocês viram aqui, o que eu vou combinar, então? Vamos ficar estranho de eu fritar mais três bifes aqui. Eu vou fazer um tchum-tchum. Mas vocês viram aqui, né, a produção, mostra pra eles de novo. E só pra eles entenderem aqui, ó. Aqui, ó, gente, ó, fritou de um lado, fritou do outro. Então, novamente, nos quatro bifes aqui. E a gente já volta aqui daqui... Ô, Cezé, daqui! Tchum-tchum-tchum-tchum. Então, eu só vou fritar aqui e a gente volta para montar e pôr no forno. Beleza? Sai daí, não. Dois mil e dois minutos, não. É o tchum-tchum-tchum-tchum-tchum. E a gente já volta. Tchum-tchum-tchum-tchum-tchum-tchum. Voltando, eles me super gêneram ativar. Estão fritando o último bifão aqui, ó. Eu vou até desligar aqui. Ó, que isso! Mãe da criança! Só agora, gente, o segredo. Uma camada de molho. Você pode cobrir o fundo aí da sua vasilha. Que tá quente pra caramba, assim, na olho. Nós viemos com os filés. É, eu meio que exagerei nos filés. Vamos ver que eu fico só três mesmo. Assim nada, assim nada. Mussarela. Vou fazer melhor. Vou tirar isso aqui. Tá vendo? Vou tampar tudo aqui, ó. Aí aqui a mussarela, nós vamos tampar todo o bife. Bolinho. A gente vem com a lesão aqui agora, ó. Hum... Gente, o forno já está pré-aquecido. A ideia aqui é só gratinar. Então, ó, velho, quanto tempo vai ficar? Eu não olhando. Gratinou aqui. Começou a borbulhar aqui, ó. Pode tirar. E sambar o ó. Sambar o ó. Então agora aqui, ó. Vou pôr no forno. Tá aqui, tá aqui. Então nós vamos pro... Tchum, tchum! Tchum, tchum, tchum! E nós que tiveram o jeito que eu já tiro, já sirvo, já como. Que é melhor para aqui, ó. Ó, o bairro tá doendo já. Tchum, tchum! Tchum, tchum, tchum! Voltamos aí no negócio. Deu um 15 minutinho no forno aqui pelando. Gente, tá bonito, viu? Nossa! Olha isso aí. Ah! Aí, gente, é opcional. Se você quiser. Que gratina, Rafael. Eu gosto do queijo mais gratinado. Não tem problema. Eu, pra mim, que eu tô com fome. Tchum, tchum! Eu tô com fome. Olha! Nossa senhora! Ai, mamãe! E agora, hein? Qual que a gente vai? Ah! Boca feche d'água. Boca fechada. Aaaaaaah! 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 Boca feche d'água. Hmm? ó ó ó ó hum 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 papai ó gente, vou rolar com vocês ó pode fazer, viu pode fazer que é bom mesmo ó, tem uma fumacinha Nossa, é quente Gente, é isso Filé à parmigiana Top de linha Tentem fazer aí Comenta lá se deu certo Qualquer coisa que vocês precisarem Comenta lá, fala a cabeça, me ajuda aqui Como é que faz isso Nós vamos ter sempre à sua disposição Beleza? Curte, compartilha, sininho, like Beleza? Vou só mais se matar vocês de vontade Ó Ó Ó Ó Valeu Beijo Tchau Mix tempera Beijo, gente Valeu Até a próxima Fiquem com Deus Tchau Uau Uau E aí Uau